A CIDADE NO BRASIL Ele fica sozinho, Ciro? Quem, mãe? Teu cachorro quando tu sai. As vezes ele fica lá em casa, as vezes fica na rua. Tá, mas quando tem um dono, o dono cuida. Hum... Eu não sou dono, sou um amigo. Hum... Quero ir pro mundo, sabe? Quero viajar. Eu acho que tenho que parar de sonhar. Como assim parei de sonhar? Só hoje. Vai, fala então. Fala uma poesia pra mim, Ciro. Fala! Lê dentro da minha alma. Fala o que você faz, rapaz. Eu? Sou tradutor. Usso! Fala aí! Fala aí! Fala aí? Tá bom. Fala aí! Fala aí! Fala aí... Você tá pensando em morar aqui? Já amou? Já, já. A gente sabe das coisas, tá? Já amou de verdade. Já. Então procura Marcela. Marcela K. Eu sou. Eu sou. Desculpa. Ou... Eu sou.